A primeira coisa que você tem que saber sobre batata frita na hora de fazer preparo é que uma batata frita ela depende de várias questões para que ela tenha uma boa qualidade, beleza? Quando você trabalha com batatas que ela não tem especificações diretas para que seja frita, existem tubérculos específicos para fritura, existem tubérculos que são espécies que tem uma melhor adequação no sabor, no processo de preparo ali, para fazer assada ou para fazer cozida ou para fazer pastas purês ou para fazer conservas e assim sucessivamente. Cada uma das espécies de batata ela tem a sua peculiaridade e também tem o seu ponto específico aí, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que saber é que se é possível encontrar na sua cidade batatas de boa qualidade para fritura, por exemplo, é melhor que você adquira. E eu sei que vão ter pessoas que falam, poxa Rafa, mas às vezes é mais caro, né? Eu vou comprar uma batata lê, ela é um pouquinho mais cara, uma batata suíça, quer dizer, uma batata asterix, uma césar, uma césar, uma baraca, uma vinte, são batatas mais caras do que a própria batata inglesa natural. Então seria assim ainda uma boa ideia? Com toda certeza, porque quando você trabalha com produtos de processo de preparo bem correto, isso vai minimizar violentamente o seu custo de produção, tá? Você vai ter um custo de preparo ali bem menor, bastante menor, que não afeta ali você, mesmo que você comprou uma safra, uma saca de batata um pouquinho mais cara, tá bom? Então, quando você vai pagar uma batata um pouquinho mais cara, o interessante, e aí o que acontece? Quando você vai comprar uma batata e ela tá um pouquinho mais cara, não entenda isso como um problema, talvez seja até uma solução. Por quê? Quando é mais cara, a galera que não sabe preparar, vai provavelmente evitar comprar essa batata, ela é mais cara, vou comprar uma inglesa. E aí você já ganha na diferença da qualidade do produto, a galera acaba não investindo numa batata um pouquinho mais cara, porque é muito mais cara, quando você 2kg de batata já pagou ali aquela diferença na saca, e aí você mantém o seu produto com uma qualidade superior, desde que você apresente o seu produto para os clientes, a ponto deles entenderem que você está no mercado. Não adianta também, tem um produto de altíssima qualidade ali, e ninguém sabe o que você está fazendo, ninguém tem clareza do que você está oferecendo no mercado. Então, quem não é visto não é lembrado, tá? Então eles não vão lembrar de ser essa bronca, nem vão saber que você tem uma batata extremamente diferente e gostosa ali, porque você não está anunciando. Então, use esse time aí, use um pouco da sua energia para mostrar o seu negócio para o mundo. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando o meu negócio para o mundo, tá certo? É, então não dá mole com isso não. Então a batata, existem batatas específicas para fritura, tá? Existem batatas que você vai conseguir trabalhar com elas na fritura aí, de excelente qualidade. Rafael, qual é a batata que você mais gosta para fritar? Eu, Rafael Moreto, pelo sabor, tá? E a facilidade do preparo, tem uma batata chamada César, ou César em algum lugar. Então, essa batata, ela é excelente para fazer batata. Quem fala de batata palito, tá? Batata palito, ela é excelente. Já quando é batata chips, eu gosto da batata binge ou baraca. Binge ou baraca, são as que eu mais gosto. Tem o sabor, é diferente, tá? Se eu fizer uma batata binge em palito, ela é diferente o sabor, uma da outra. Então, você tem que ter essa malícia aí para saber o que cada uma das espécies vai se adequar melhor ao produto que você quer. Apresentar no mercado, tá certo? Mas, existem batatas específicas para cada um. Agora, Rafa, eu não tenho aqui na minha região, só encontro uma espécie de batata. E eu trabalho com a recheada, com a suíça, com a batata palito, com batata chips, com a espiral. E tal, 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 tal. Tem um monte de opção de batata aqui. E aí, o que eu faço? Como é que eu me viro na situação como essa? Como é que eu resolvo esse impasse aí? Então, tenha muita clareza, muito fácil de saber. O que eu fiz é que a diferença de uma batata para outra, ela só está na quantidade de amido e de água. Uma batata tem mais sabor por conta da quantidade de amido, tá? E também, uma batata frita com mais facilidade ou mais dificuldade pela quantidade de água. Então, o que vai acontecer? Se é uma batata que está com pouco amido, uma batata inglesa, por exemplo. O que é a desvantagem da batata inglesa? É que ela tem baixa quantidade de açúcar de amido, dela, né? É baixíssima a quantidade. E também tem muita água. Ela é muita água daquela batata. E aí, se for fritar, o que vai acontecer? A probabilidade dela encharcar é um pouquinho maior. Quando a gente se depara com situações como essas, o mais fácil, o mais inteligente a se fazer é ter processos de preparo que solucionem esse problema. A solução para trabalhar com a batata com baixo teor, de baixa quantidade de açúcar de amido, ou com alta quantidade de água, é simplesmente processo de preparo, tá? Quanto mais água essa batata tem, menor a temperatura que você tem que trabalhar. É menor. Ah, mas não seria aumentar para acabar a água mais rápido? Não. E se você fizer isso, ela vai endurecer a sua batata. Se em vez de ter uma batata crocante, você terá uma batata dura. E é muita diferença a batata dura para uma batata crocante, tá? Então, aí quanto mais água essa batata tiver, é melhor que você trabalhe com a temperatura mais baixa. Esse negócio de 180 graus, pessoal, esqueçam isso. Isso aí é coisa para fazer bolo, é para fazer outras receitas. Mas para as batatas, é muito raro você precisar utilizar uma temperatura de 180 graus, tá? É muito raro, muito raro mesmo, tá? Então, assim, ignorem um pouquinho. Esse é o momento para teste, né? Então, assim, ignorem um pouquinho essa questão de ter toda a batata se fazer com 180 graus. Sei quanto você não sabe fazer, ah, não sei fazer 180 graus. Mas está aqui uma clareza para solucionar. A batata, quanto mais água ela tiver, menos a temperatura tem que ser menor. Por quê? Para que ela cozinhe liberando a água e depois ela comece a fritar, beleza? Então, você tem que ter clareza sobre isso. Se a batata é mais seca, aí, sim, eu tenho que trabalhar com a temperatura um pouquinho mais alta. Mais alta. 180 agora? Não. Aí, quando essa batata é mais... É uma batata císaro, por exemplo, aí, ou binge, aí você pode tacar na temperatura mais alta. Aí vai 195 graus para você trabalhar. Porra, quase 200. Porra, quase 200, tá? Quase 200 graus ali. E aí você sai uma batata sequinha, crocante. Não é batata dura, é batata crocante mesmo. Você tem que apertar a sua batata. Quando você abrir, ela tem que estar o quê? Casquinha de ovo, né? Ela está partida no meio, né? É casquinha, igual se você amassa uma casquinha de ovo. É a mesma coisa. Sua batata tem que sair desse jeito para você ter clareza que é uma batata sequinha e crocante, tá? Crocante, sequinha não, né? Mas crocante, sim, independente se ela está encharcada. Então, se a batata é mais seca, aí você pode trabalhar com a temperatura mais alta. Se ela é mais encharcada, diminua a temperatura para que ela faça o cozimento, liberando ali a água dela. E depois ela comece o processo de fritura. Faça ela subindo a temperatura junto. Quando ela vai acabando a água, você vai aumentando a temperatura, tudo junto. Isso que é técnica batata. Estou ensinando vocês técnica batata aqui, ó. Isso aqui é técnica batata, o segredo lá. A batata foi perdendo a umidade dela, a quantidade de água, você vai aumentando a temperatura, aumentando a temperatura. Pronto, daqui a pouco saiu toda a água, ela já está fritando a temperatura correta para não encharcar. Tá bom? Então, o caminho para o bom resultado de uma batata frita é esse daí. Então, não tem problema. A gente fala, poxa, Rafa, na minha cidade não tem uma batata. Não tem nenhuma dessas batatas que você falou aí. Só tem batata portuguesa. E agora, o que eu faço? Eu só tenho a batata, uma sisa daqui, só tem sisa. Como é que eu vou fazer uma batata agora? Uma chips para ficar mais gostoso? Cara, dá para fazer. Não, não é um problema não. Então, não se preocupem com isso. Não ignorem os processos de preparo. Nem ignorem, né? Assim, não desacreditem que essa batata vai servir para você. Ela vai te atender, sim. Você só precisa entender o processo de preparo. Batata, no trabalho com as batatas, a gente precisa. Técnica avatar.